Medição Arredondamentos Não é fácil determinar o comprimento de qualquer objeto com uma fita métrica. Sabemos que, entre os números naturais e os números inteiros, há o 10 e o 11. Mas, podemos perceber que entre o 10 e o 11, existem diversos valores intermédios. Se aqui se situa o 10, aqui podemos ver que é onde se situam as 10 unidades e uma décima. Aqui, as 10 unidades e duas décimas. E assim sucessivamente. Finalmente, aqui ficam as 11 unidades e zero décimas. Ou seja, temos um grau de rigor da ordem das décimas. Se nos aproximarmos, verificaremos que, se aqui ficam as 10 unidades e cinco décimas, aqui ficam as 10 unidades e quatro décimas. Continuamos a constatar que, entre esses dois valores, há diversos valores intermédios. Aqui, se aqui se situam as 10 unidades e quatro décimas. Aqui, vão se situar as 10 unidades e quarenta e uma centésimas. Ou seja, temos um grau de rigor da ordem das centésimas. Aqui, o 10,42, o 10,43 e assim sucessivamente. Mas a história continua e podemos continuar a aproximar-nos desta reta dos números. E se aqui fica o 10,50, aqui fica o 10,49 e, mais uma vez, há diversos valores intermédios. Se aqui ficam as 10 unidades e quarenta e nove centésimas, para representar este número, precisamos acrescentar uma casa decimal. 10,491. Temos, então, um grau de rigor da ordem das milésimas. E a história continua. Se tivermos um trabalho na construção civil, como pedreiros, vamos necessitar de um rigor, provavelmente, da ordem das unidades, 30 centímetros. Se trabalharmos em carpintaria, podemos necessitar de ter um rigor da ordem das décimas, 24 centímetros e 5 décimas. Mas, se trabalharmos em serralharia, o rigor que é necessário é da ordem das milésimas. 3 centímetros, 525 milésimas. Quando se trata do peso, a mesma questão se pode colocar. Para um saco de batatas, o rigor é da ordem das unidades do quilograma, 3 quilos. Mas, se lidarmos com medicamentos, o rigor é muito maior da ordem das milésimas do grama. 1 miligrama e 525 milésimas. Só que, quando dividimos 10 metros em 6 partes, nós obtemos este número, 1,666666666. Uma dízima infinita periódica. Para quem trabalha como pedreiro, este valor pode não fazer sentido. E, então, vamos ter que arredondar, por exemplo, às centésimas. Para isso, teremos de apagar as restantes casas decimais. Mas, atenção, para um arredondamento correto, temos que ter em conta o algarismo das centésimas e espreitar o algarismo das milésimas. Temos que ter em conta que, entre 1,66 e 1,67, há diversos valores intermédios. Ora, 1,6666 está mais perto de que valor? Mais perto de 1,66 ou mais perto de 1,67? Na verdade, está exatamente aqui. Então, está mais perto de 1,67. Então, o arredondamento terá de ser feito desta forma. Aqui temos este valor devidamente arredondado. Portanto, o número que nós obtemos da divisão de 10 por 6, arredondado às centésimas, será 1,67 metro e 0,67 centésimas. Se, porventura, o algarismo das milésimas fosse 4, então o arredondamento seria diferente. E seria 1,66 centésimas. Vamos tomar nota no nosso caderno de diário. Arredondamentos. A divisão que nos fez obter 1,666 metros. Arredondar às centésimas. E aqui está. Num pequeno exercício, vamos tentar arredondar às décimas. Este valor que aqui está, obviamente, quedará 3,4. Continuaria a dar 3,4. Mas, a partir de 3,45, teríamos de arredondar para 3,5. E assim sucessivamente. Mesmo 3,50, seria arredondado para 3,5. E o 3,51 para 3,5. Se quiséssemos arredondar às unidades, o 3,43 daria 3 unidades. E agora, o 3,50 seria arredondado para 4. Mas, há um caso muito curioso. Vamos arredondar às centésimas este número que aqui está. À partida, poderíamos tapar as casas decimais que não nos interessa e ficaria 10,99. Mas, atenção, o algarismo das milésimas é 5. O que significa que o 9 passará para o número seguinte. Mas, atenção, o 9 das décimas também terá de passar para o número seguinte. O que significa que o algarismo das unidades também deverá passar para o número seguinte. Ora, aqui está. 10,9956 está mesmo mesmo muito perto de 11. Mas, como queremos um rigor da ordem das centésimas, teremos de manter os dois zeros. Se, porventura, o algarismo das milésimas fosse 4, o arredondamento daria algo diferente. Muito interessante. Não acham ou será que não? Até já.